Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nenhuma realidade pode causar em nós uma alegria tão profunda e tão duradoura como a que nos proporciona o fato de nós sabermos que somos filhos de Deus e filhos de Maria. Saber que não somos órfãos, mas que no céu temos um Pai que é Deus e uma Mãe que é Maria. A lembrança da Mãe sempre é tranquilizadora e calmante. Mas, quando essa Mãe é Maria, a paz inunda nossa alma. O sorriso aflora aos nossos lábios. A alegria penetra em nossa vida. Por conseguinte, pense com frequência em Maria. Mantenha-a presente em todos os momentos de sua vida. Invoque-a, sobretudo nas passagens mais difíceis e comprometidas. Recorra a ela nas tentações. Se você anda com ela, não se desviará. Mãe de Deus, salve! Ninguém jamais poderá saudar-te de um modo mais estupendo do que um dia o fez o anjo. Salve, Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.